Fala minha rapaziadinha, passando aqui no início do vídeo só pra compras, pra você deixar aquele likezão, valeu, se inscrever no canal se não for inscrito, rapaziada, papo reto mesmo, um dos episódios mais brabo da minha série, mano, eu acabei de editar esse vídeo agora, 4 horas da manhã, deu o maior trabalhão e papo reto mesmo, eu me surpreendi, tá ligado, com o meu trabalho, mano, não é querendo pá não, mas porra, aí, eu amasso, no jeito da vida do crime, eu amasso, valeu, então rapaziada, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e vamos pra cima, tropa, assiste com muita atenção, Presta muita atenção na história, valeu, lembrando, me segue lá no Instagram, mano, quem me segue lá no Instagram, já viu uns spoilerzinho lá no stories, umas enquetes que eu coloquei, tá ligado, botei um story lá com a música, então é só pegar visão, mano, me segue lá no Instagram, primeiro link da descrição e vamos pra cima. Caralho, mano, fudeu, o dinheiro não tá aqui, mano, só tem uma parte do dinheiro só, só tem 20 mil, mano, caralho, dá o que vai querer me matar, mano, a Jara já tá puto comigo, quando ele saber, mano, vai mandar me matar, é, PQD também, andando devagar pra caralho, caralho, E aí, PQD, brota logo, mano, porra, maluco, quer ficar enrolando, fala, fala comigo, porra, qual foi, mano, tu mandou tomar alguma coisa, morra, dale, porra, então o dinheiro todo aqui não, morra o caralho, só tem 20 mil, mano, o que nós vamos fazer, mano? Caralho, tu não repouso o dinheiro não, viagem? Não, mano, deu tempo não, tá maluco, só tem 20 mil, cara, e agora, que que nós faz? Que que nós faz não, mano, o PQD é tua, tu que tava sobrando o dinheiro do carro, mano, claro que não, mano, nós dois que sabemos onde que tá o bagulho, ele vai querer me matar e matar você, tá maluco, mano? Não, caralho, você, você que se derramou, o seu dinheiro era real, não, eu me derramei, cara, não tem essa, mano, vai jogar o bagulho pra mim de novo, agora naquele dia que você... Eu não acredito que, mano, caralho, mano, mas foi nós dois, bagulho de papo é, bagulho nós pular, mano, ele vai querer me matar nós dois, cara... Tá maluco, pular, mano, eu sou comandaveira, parceiro, sacanagem... Tá maluco, comandaveira, tu vai morrer, mano? Não, não vou morrer não, porque vai morrer tu, parceiro, vai morrer ali, parceiro, vai morrer ali, parceiro... A gente sabe onde que tá o bagulho, mano, vai morrer nós dois no bagulho... Não, mas eu nem meti a mão no dinheiro, o dinheiro ficou aí mó tempão, parceiro... Eu meti o canal, rapaz, não foi, a manhã vou pular, cara... Foi, pular o carro... Foi o que, cara? Foi o que, cara? Foi o que, mano? Não, não vou, parceiro... Não vou tomar repou dinheiro no bagulho, cara... Não vou repou não, parceiro, tu vai dar teu jeito, rapaz, tu caiu... Isso aí tá mandado ele, mano, não tô entendendo qual foi da dele, cara... Qual foi do papo aí? Os cara, até agora nada, mano... Não, qual foi dessa daí, mano? Tá desse puto aí, mano, senão ela tá estrela pra caralho... Qual foi do tiro, rapaz? Qual foi dos tiros, parceiro? Qual foi dos tiros, mano? Caralho, qual foi dos tiros, mano? Qual foi da parada, parceiro? Qual foi dos tiros, mano? Qual foi dos tiros, mano? Qual foi dos tiros, mano? Eu acho que lombrou lá em cima, mano... Mandei os caras ganhar pro beco da fé ali, mano... Já tá com as cargas... Calma, 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 calma... Nós vamos ter os tiros por lá no Corucome, não foi não, por ali, mano? Foi lá em cima lá, mano... Foi, mano, rapaz... Só tô com a pistola só, mano... Porra, piloto tá lá atrás com o meu fuzil, mano... Cadê, mano? Vai teu rádio nele, calma, calma... Vai teu rádio não é meu nome, mano... Será que os caras montaram a cor em minha nome? Será que os caras montaram a cor em minha nome? O outro tava lá atrás também, mano... Deixa eu bater o rádio não é meu nome aqui, calma aí, mano... Vai, mano, bate aí, mano... É isso, é isso, é isso, é isso... E aí, mano... E piloto, responde o rádio, mano... E piloto, passa a visão daí dos tiros aí no Corucome aí, mano... Caralho, nada, mano... Não tá respondendo rádio, mano... E, pqd, e, pqd... Passa a visão, queira dos tiros aí atrás aí nas partes aí, mano... Caralho, qual foi, mano... Só deu aqueles tiros também nada com nada, mano... E, mano, e, mano... Qual foi dos tiros, meus amigos? Responde o bagulho aí, mano... E aí, do rádio lá embaixo lá, mano... E aí, Célio, e aí, Célio, monitora aí a Candosa aí, mano... Caralho... Tá monitorado, mano... Se brotar, vai escutar, mano... Tá monitorado, entendeu? Aqui não vai passar nada... É isso, é isso, é isso... O bagulho não vai subir, não... Vai que é trô, mano... Mas vai ter que conferir, mano... Vai ter que conferir, mano... Vambora, 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 mano... Caralho, vambora, vambora... Tem que ela ver qual foi a do piloto, mano... O piloto não tá expandendo a rádio, o bagulho tá maneiro, não... Vambora, 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 vambora... Vambora, vambora, vambora... Atividade cantinha, meus amigos, atividade cantinha... E, Olim, vem, Olim, vem, Olim... Vambora, 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 vambora... Vambora, 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 vambora... Vambora, vambora, vambora... Tividade, tividade, tividade... Tividade, caralho, os cara tava montando... A equipe já saiu correndo... Tinha do cachorro quente, ninguém na rua... Caralho, os cara sombrou o baile, mas... Mano, eu dei a cena aqui, eu mandei os cara... Mano, mandei os caras saindo... Os cara tava até... Os cara tava até esperando o arrego pra rolar o baile... Caralho, é... Cacete, som caindo... Caralho, mó loucura, mano... Mano, pqd aí, mano... Tividade, tividade tudo aí, mano... Tividade tudo aí, mano... Cadê, cadê? Tividade, hein, mano... Vê aí, mano, vê aí... Entendeu, mano? Pô, tá estressando, tá com um cheirinho de trás... Palmeia, 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 mano... Palmeia tudo aí, mano... O cheiro foi aí, mano... O cheiro foi aí, mano... Entendeu, mano? De cantinho, mano... Palmeia escadão, palmeia escadão... Calma, calma, calma... Palmeia, calma, calma... Tividade, tividade, mano... Ei, morador, correu no bagulho lá pra cima lá, mano... Tividade, tividade, mano... Ei, olhinho, ei, olhinho... As cargas já subiu lá, né, mano... Beco da vela lá, mano... Os cargas já recolhou tudo aqui, tranquilidade, mano... Tranquilidade, mano... Calma, 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 calma... Calma, calma, calma... Calma, calma, calma... Mano, tá, tá... Calma, calma, mano... Calma, tô só de pistola, mano... Fuzidava com o piloto, mano... Calma, calma, calma... Isso aqui não pode, parceiro, ficar sem vazio... Isso aqui não pode ainda, mano... É a atividade do reliving, mano... Entendeu, entendeu? Calma, lá embaixo lá já não tá, não, mano... A sua direita tá abaixo lá, mano... Calma, calma, calma... Tranquilidade, mano... Esse aí, esse aí, esse aí, esse aí... Monitora aí, mano... As partes debaixo da alma aí... Um pouquinho da candorz aí também, mano... Entendeu? Deixa passar nada, putão... Entendeu, patrão? Tá tudo monitorado, mano... Só pega essa... Calma, mano... Tranquilidade, mano... Calma, meio... Tá palmeado deixando nós informados aqui, mano... Entendeu? Que nós tá de óculos aqui embaixo, mano... Qual foi? Tá tranquilo, tá tranquilo, mano... Tá tranquilo, só palmeia, entendeu? Tá palmeado, mano... Aí, meus amigos, aí, meus amigos... Mete bala, já tá palmeando... Olhem, pega a visão... Já puxa lá pra cima também, entendeu, crê? Já puxa lá pra cima dele lá também... É isso aí... Vamos ficar na atividade geral aí... Vamos ver se o piloto responde o rádio... Ok, pelo meio amei, Matiba! O que é isso aí... Tá maloso, foi virado... Agora deixando os animais que iria a tocar... Eu sei... Tá tudo sendo visto, mano... Entendeu? Se brechar, ah... É isso aí... É isso aí... É isso aí, mano. Você vai ter atividade, mano... É, mano... É, mano... Aí, mano, qual vai ser... Vai subir, aí... Calma, calma... E PQD, E PQD, passa a visão aí, mano, passa a visão, cria, cadê você, mano, responde o rádio, bandido. Vou subir, vou subir. E olim, calma, tranquilidade, olim, só palmeia, entendeu? Palmeias parte lá em cima lá também, vai lá com o MetBala, tem o MetBala tá ali, palmeia, entendeu? Palmeia aqui em cima. Os caras nada de responder o rádio, mano, nada dos caras respondem o rádio. O cara que passou a milhão lá, parulionou o trabalho lá, mano. Ah, entendeu, mano, qual foi a parada? Já que falei bagulho de fuzil, mano, vou ficar deixando fuzil de mão em mão aí agora, a merda. Meu fuzil, pô, agora meu fuzil só vai andar comigo, parceiro, papo é reto, mano. O Paulson se entende quando nós começamos o bagulho, mano. Mano, mas como? Eu deixo o fuzil com o meu segurança no bagulho, eu fico com a pistola, parceiro, os caras com o meu segurança no bagulho, mano. Ah, dá merda, meu segurança tá aí, mano, meu nó tá de fuzil, o fuzil tá aqui do meu lado, tu também tá reclamando de quê, mano? R10 aqui do meu lado, mano. Tá reclamando de quê, mano? Do fuzil é um a mais, mano, pelo menos. Não, meu nó já é, mano, mas aí vou fazer o quê? PQD teve que ir lá na responsa. Meu nó tava de fuzil também lá na responsa, os fuzil tava ali, mano. Tá na pista, parceiro, não tá reclamando o bagulho, não, mano. Não tá respondendo não, mano, não tá respondendo não, mano, não tá respondendo não, mano. Vai ter que ver qual foi, não, vai ter que subir ali, mano. Com o dinheiro no bagulho, aí, com a ciência aí no morro hoje também, mano. Já fala nada, não, mano, viu, mas... O bagulho não tá maneiro não, mano, bagulho não tá maneiro não. É um papo de até o Scana querer subir no bagulho, mano, não vai demorar, escuta o que eu tô de fuzil, mano. Atividade, atividade, mano, marca aí, mano. Palmeio aí, escondado, tu tá com o fuzil, entendeu? Fazer segurança, a parada mesmo. Palmeio que eu vou ali falar com o Metbala pra ele ali na visão, mano. Calma aí. Rajatron, tranquilidade também, mano. Fica na atividade, mano. Ainda, mano, vai. Eu, ele, eu, ele. Antividade, mano, atividade. É isso, é isso, é isso. Ei, Metbala, ali, Metbala. O que, Metbala, pega a visão, mano, pega a visão, o estilo foi pra ali, pra trás ali, mano. Vai você e o Elim Palmeano, vai você e o Elim Palmeano, mano. Tá um confusão, a pistola, foi pra lá o estilo lá, mano, entendeu? Ali por trás da igreja ali. Calma, mano, calma, mano. Troia, vai morrer você aí, o que? Tá com medo, sai da vida, doidão. Que parada é essa? Tá com medo, pássio? Caralho, foda-se, eu tô de pistola, você tá de fuzil, rapaz. Vai lá no bagulho, faz o comando nessa porra aí, rapaz. Vai, 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 pássio. Erra já, erra já. Tividade, mano, faz a contenção, mano. Entendeu, putão? Ainda, mano. Mano, deu o E-Meno é de olhar, mano. O E-Meno é de olhar, o tiro foi por ali por trás ali, mano. Morador desceu correndo. Entendeu? Calma o morinho aqui, entendeu? Calma o morinho aqui, essa parada. Porra, eu tô boladão mesmo que eu deixei meu fuzil com o piloto. Passei, o bagulho pirimbolou no morro, esse cara sumiu aí. Não responde, já chama ele de novo, mano. O agulho tá mandado, mano. Tô falando desse piloto dele de lá, mano. Pera lá, não. Ei, piloto, ei, piloto, passa a visão, mano. Cadê você com o meu fuzil, parceiro? Tá dando de maluco? Ei, pqd, ei, pqd, ei, pqd. Ei, pqd, passa a visão, mano. Cadê vocês, parceiro? Qual foi o bagulho, mano? Escanam na favela aí, mano. Mano, esse parceiro aqui é troia de escana, mano. O bagulho já rio, eu queria rio. Sei lá, mano. Mas, ó, atividade, já bateu o rádio lá embaixo. Já bateu o rádio lá embaixo, mandou a rapaziada ficar na atividade, né? Ainda, mano, ainda. A barricada tá de lado. A barricada tá lá, parceiro. Se for os cana, aqui em cima, aqui tá sem vai, cara. Tem que ver a visão. É isso, é isso, tó, mano. Tá puerto mesmo. Já bateu o rádio pra caralho, mano. Guarda esse rádio aí, bota a pistola na mão e atividade, mano. Qualquer um fuzil desse menor aí, joga a pistola na parte dele, mano. Melhor forma mesmo, né? Melhor forma mesmo, né? Qualquer um fuzil descontrolado. Tu vai dar teu jeito, rapaz. Tu caiu, você. Agora tem fio. Abre, tu quer esse fuzil aqui, mano. Pula, vou pular, foda-se. E, pqd, e, pqd, responde o rádio aí, mano. Passa a visão das partes aí, o coro com a meia por cima aí, mano. E, pqd, e, pqd. Passa a visão, mano. Responde aí qual foi dos tiros, irmão. E, pqd, e, pqd. Qual foi, mano? Fala com nós, mano. E, pqd, e, pqd, e, pqd, e, pqd, e, pqd, e, pqd. Baixa a arma pra ele, pqd, não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Hierarquia é no bagulho. Hierarquia é no bagulho, pqd. Tá com o número da mulher do cara, rapaz. Tá com o número da mulher do cara, vou falar o quê, pqd. Tá errado, rapaz. Tá errado. Pqd, rapaz. Pqd, rapaz. Pqd, rapaz. Pqd, rapaz. Pqd, rapaz. Então, passa uma visão aqui pra tu. Quem tá na voz aqui é o piloto, mano, gerente aqui da RAM, mano. Não, não, mano, liguei pra discutir não, tá ligado? Liguei só pra te passar um papo de visão mesmo. Que mandado aqui, mano? Papo de visão, papo reto. Você vai deixar eu falar, bagulho? Se não for deixar eu falar, nem fala, mano. Tranquilo. Não, passa a visão aqui pra tu. Então, mano, o... O da Oakley, tá ligado? O dono daqui da AMA. Saiu há pouco tempo de cadeia. Só que, como, ele saiu com o irmão dele, tá ligado? O irmão dele, pô, nem conheço o moleque marrentão. Como, me oprimiu aqui, tá ligado? Me foi uma porrada aqui, mano. Nas filhas dos moradores, tá ligado? Tipo, me esculachou. É, mano, me esculachou, tá ligado? Aí, tipo assim, mano. Tô com o dinheiro dele aqui guardado, tá ligado? Só que... Ele ainda não mandou eu pegar, não. Aí, tipo assim, esse dinheiro, mano, tá faltando, tá ligado? Só que eu tô desconfiando já de um menor que pegou. E ele não vai querer acreditar, tá ligado? Por conta do desocorrido aí que teve. Aí, tipo assim, deixa eu te passar a visão. Então, tem um menor aqui, tá ligado? Que ele sabe onde que eu tô o dinheiro. Lerdão aqui, tá ligado? Fica andando pra cima e pra baixo comigo. Não, certo. Mas aí, tipo assim... É... No dia que ele mandou eu pegar o dinheiro, mano. Eu já chamo esse menor, tá ligado? Dou um rajadão na cara dele. E, tipo assim... É... Tirigo, tá ligado? Aí, nós dá um baque aqui na alma, mano. Tendo a terceira aqui. Não, mano. Mas, tipo assim, eu conheço tudo aqui, tá ligado? Moro um maior tempão aqui, mano. Conheço os becos, como? Tudo dá pra mudar minha mão, mano. Tá maluco? Não, só tem o ouvido. Tem ninguém ouvido, não. Mano, pode confiar em mim. Não, tá tranquilo. Pode confiar em mim, pô. Eu vou ficar de frente, então, mano. Vou puxar a guerra, então. Mas... É isso. Eu vou me tocar na mata e vou ligar pra vocês. Correto, então. Correto. Valeu. Tamo junto. E aí, descontrolado, e aí, descontrolado. Passa a visão, passa a visão. Pega a visão, mano. Pega essa groca aqui e me dá o fuzil, mano. Entendeu? Vai dar pra eu ficar na mão, não, mano. Entendeu? Toma. Valeu, pô. Valeu. Deixa o fortão. É isso, é isso, é isso. Faz a contenção ali, entendeu, mano? Puxar na pista. Tá mal, tá. Entendeu, mano? Ganha pra cá, já. Ganha pra cá, mano. Não foi lá conferir, esperar, melhor voltar. Bagulho fica de pistola, mano. Bagulho fica de pistola não dá mesmo, não, mano. Entendeu? Para que esse ritmo aí... Andar só pistola, só na cintura mesmo, assim, igual tu, mano. Maluco, pô. A pistola só vai ficar assim, de regredorante, entendeu? E aí, menor. Tá correndo igual um loca no bagulho aí, parceiro. Faz a contenção lá embaixo lá, mano. Tá dando de maluco. Nossa vida aqui tá no bagulho, doidão. Pô, mas ela vindo correndo igual maluco. Esse cofo da parada, você. Tá doido pra tomar um tirão. Não, esses aí que morrem, mano. Mas o Lombradão é a favela. Tive da na mata também. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Ah, menor, batendo o rádio aí, mano. E aí, Daocle? E aí, Daocle? Qual foi, mano? Visão, Olho? Visão, mano. Passa a visão, mano. Eu trouxe o PQD aqui, mano. Qual foi, mano? Qual foi, Daocle? Qual foi o corpo do PQD aqui, mano? E aí, mano? E aí, mano? Mano, atira na cara, parceiro de sangue, qual foi, mano? O cara tá morto, mano. Qual é, cara? Como que o menor tá morto, mano? Cadê o piloto, parceiro? Onde o piloto, mano? Mano, o cara tá no meio do mato aqui, com o maior tirão na cara, rapaz. Pô, qual foi, por quê? Caralho, tá com o maior tirão na cara lá na mata, ela cheia de sangue, parceiro. O que os caras falaram, mano? Caralho, quem, 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 tá? PQD, mano. PQD, mano. Mataram o PQD, mano. Qual foi o bagulho, mano? Olha aqui, só tá o PQD, mano. Qual foi, rapaz? O piloto não tá lá, não, que falou, já. O piloto não tá lá, não. Olha aí, mano. Calma aí, deixa eu ver, mano. Eu não falei, mano. Olha aí, ó. Eu tô vendo, mano. Vai te ouvindo. Será que é a troca do piloto, mano? Bagulho muito que isso, rapaz. Falei, mano. Bagulho que eu já sei, mano. Bagulho que já aconteceu antigamente. Já viu de maior tempão. Já sei do irmão, que vai vacilar, mano. Já é certo. Como ela já tinha papo de mandado, já, mano. Caralho. Qual é, mano? Mas qual foi, mano? O fuzil do PQD tá aí, mano? A groca? Qual foi o rádio, o bagulho, mano? Não, 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 mano. O piloto levou tudo, mano. Não, não, não. Não, 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 mano. Caralho, o que é isso, mano? Qual é, descontrolado? Que doideira é essa, mano? Pega a visão, mano. Reuni, rapaziada, descer. Todo mundo mandava o menor trazer o corpo do parceiro, entendeu, mano? Pra como? Mandar trazer o corpo do parceiro. Nós já ficamos na atividade ali, mano. Devido a esses tiros aí, papo até dos canaquerem bicar, parceiro. Achando que como? Que nós quis furar o arrego, entendeu, mano? É isso, é isso. Entendeu, mano? Palmeia, 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 palmeia. Caralho. Puxa a frente aí, rapaziada, vai. Caralho. Vou puxar, hein? Vai, 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 mano. De cantinho, de cantinho. Onde segurar a tropa quando o brecha é de cantinho? Atividade, hein, mano? Troia do piloto. Nós não sabemos qual foi se ele quer dar golpe de estado na favela. Isso daí é troia dele mesmo, rajado. Tá bem o que tu falou, mano, né? Vai ler, mano, vai ler, mano. Tá brincando? Atividade, mano. Vou nem ficar da principal, tá? Correto mesmo? Vou subir o beco da fé ali. Você faz a contenção da principal aqui, mano. É isso aí, você tá palmeada aqui. Entendeu? Faz a contenção do beco da fé ali que eu vou subir, mano. Espera a minha atibala. Espera a minha atibala trazer o corpo do amigo, mano. Atividade, rajado. Atividade, mano. É uma loucura, eu não tô acreditando que o piloto fez isso, não, mano. Tá vendo, mano? Tá vendo, mano? Eu já sabia, já, mano. Quando eu falo, barulho, eu tenho que pegar a visão, mano. Eu tenho que pegar a visão. Falei lá de direto. Para pra te escutar mais mesmo, tá ligado? Papé reto, rajado. Que doideira é isso, hein, mano? Dá pra saber quando o cara tá mandado, tá ligado? Cara, desde lá da cadeia, tu tá falando pra mim que ele pá mesmo. Papé reto, mano. Falei, mano. Por mim já tinha que quebrar a visão. Caramba, não vai ficar daqui. Calma aí, vamos esperar a minha atibala boleta com o corpo aí, mano. Vamos ver qual foi se o escano não vai subir no bagulho. Tá claro, mano. Vou cá daqui, mano. Sai da reta aí, sai da reta aí, mano. Vai saber se eu não tiro onde eu manhoto aí. Vai mesmo, mano. Tá ligado, mano? Tá até sem colete, né? Tá de bodeira. Tô sem colete, mano. Tô sem colete, mano. Dá sem colete, entendeu, mano? Aí, estirei lá embaixo, qual foi o churro lá embaixo lá, mano? Acontece assim, ó, atividade. Bate o rádio aí, mano. Bate o rádio aí, que bate o rádio aí, mano. Bate o rádio aí pra ver, mano. Estirei lá embaixo lá, bala com o meu irmão embaixo. Será que é o escano, mano? Porra, não sei, mano. Será? Tá quebrando, mané? Hum, acho que é o escano, mano. É o escano mesmo, escano mesmo. Qual foi? Zão, zão, mano. Vou bater o rádio, vou bater o rádio, mano. Vou bater o rádio, vou bater o rádio, mano. Bate o rádio aí, mano. E aí, meus amigos, e aí, meus amigos, e aí da frequência. Qual foi? Qual foi? E aí, mano, qual foi o do churro aí embaixo? Passa a visão, passa a visão. Mano, o escano, mano. O escano, a favela não ambrou, viado. Ai, eu vou ligar a favela, mano. Sustenta, mano. Sustenta, sustenta aí, mano. Taca a bala neles, aperta. É, mano. Saindo de sua contada. Caralho. Olha o que eu ganho aqui, cara. Eu não lembro, mano. Faz tração de passando aqui, rapaz. Tá passando aqui no meu cliente. Tira a cara, mano. Tive dado. Vão ganhar, ó, qual vai ser? Vão ganhar a escadinha aqui, barba, assim, mano. Pra ver se nós começamos a conseguir palminhar. Ali, ali, ali. Não dá pra palminhar, mas também ali é fechado. Caralho, que desceu aqui mesmo. E aí, seus otários. Tá na escuta? Caralho, eu escono, mano. Qual foi do batalhão? Qual foi desse estilo aí, parceiro? Tá dando tiro em cima de nós aí. Sabe que o bagulho ia seguir, parceiro. Sabe que o arregue ia seguir. Tá dando até de maluco vocês no bagulho, parceiro. Pô, você não falou que arregue era bala, mano? Já deitamos aqui, já. Qual foi? Quem vai ser o próximo? Brota na principal, parceiro. Aí, eu tenho que ir no rádio. Valeu, meu nome. Tô corradinho do menor lá embaixo lá. Calma aí, vou falar, tá maluco? Vou falar no rádio, rapaz. Passa a visão aqui, pô. Coé, rapaz. Tá achando que o bagulho ia dessa forma? Falou que ia seguir o dinheiro aí, rapaz. Tá dando de maluco fazer um turno no bagulho, doidão. Qual foi da parada? Esse brechal também não vai ficar dessa forma, não, né? Balearam, amigo, aí embaixo. Então, vocês, né? Então, segura o cu agora que nós vamos atacar a bala pra cima, parceiro. Entendeu? Bota o bigode aí pra ver. Eu mesmo vou descer pra trocar tiro com vocês aí. Quero ver que o brechal vai passar da barricada. Mas tá na pista, pô. Entendeu? Vai entrar no metal, hein, Bazu? Vai tomar no cu do batalhão. Já foi do bagulho, rapaz. Que parada é essa, mano? Ah, vocês só falam, mano. Vocês só falam. Nós já tá aqui no miolo já. Valeu, parceiro. É brabão, pô. Rapaz, chegar no miolo é brabão. Vai escutar. É só a AK-47, pô. Entendeu? Só a 7 meiotas. Caô, cagão. Bota a cara pra ver eu mesmo. Eu vou descer aí no miolo agora. Quero ver se tu tá no miolo então, cuzão do caralho. Tá achando que pode vir de Corolla, pode vir de Ford Ka, pode vir de barca, brindado. O que vocês quiserem, pô. Você vai passar dentro da barricada. Entendeu? Ai, pode falar lá pra Bangu lá que nós não voltamos nunca mais, parceiro. Quem tá aqui é nóis mesmo. Pode fazer a operação do exército pra vir pegar nóis que não vai pegar, parceiro. Pra pegar nóis é brabão, porra. Nóis tá descendo aí pra trocar tiro com vocês. Pode mandar o brindado vir. Tá, mano. Vamos descer. Vamos pegar, parceiro. Vamos descer. Vamos pegar. Cai igual mulher estigando nóis, porra. Cai pra dentro do labirinto pra trocar tiro com nóis. Aí, escreva. Põe no rádio aí, escreva. Põe no rádio aí. Você só fala, seu comédia. Ela já tá subindo com o blindado já, porra. Pô, bota a cara pra você ver se eu não vai morrer, porra. Tô falando pra caralho, mano. Ah, deixa falar. Aí, ô, vamos. Os ferros tá rindo do blindado, hein, pô. Ei, do batalhão, volta lá pro chiqueirinho, vai entrar na bala, hein, seus arrombados. Tá voltando com o blindado, porra. Bota a cara aí na principal, porra. Tu não é o brabão? Cadê o meu mótap? É, turma, né, meu amigo. Tá aqui. Cadê o meu amigo? Se tem munição, porra. Tá, tá. Arrevenha, tá. Por que que tá tirando o blindado, porra? Por que que tá tirando o blindado aí, porra? Vai, porra. Aparece. É isso, é isso, é isso, é isso. Cadê vou pegar o rádio? É isso, meus amigos, no pique do CV, entendeu? Quebra tudo, meus amigos. Nós acho que tá na pista, porra. Segura aí, dá uma abacaxiou, porra. Mano, manda a gente botar a cara pra ver se a gente tá mandando recado. Valeu, mais alto, porra. Não dá pra ficar de investigação no rádio agora com eles, não, mano. Tem algo que fazer pra recatar principal, entendeu? É isso aí, comédia. Se esconde não, porra. Tá sumindo, hein. Papo de barcota, mano. Papo de barcota e eu vou me dar uma principal, porra. Tive da, mano, tive da bala, tá comendo, entendeu? Só o grocadão, cantão lá pra baixo, porra. O que, mané? Nós tava com isso aí. Mas, filho, tava ali. Nós tava na pista agora, porra. Vamos botar esse DRR10 aqui pra cantar, porra. Não quer saber, não. Pode o melhor, tá? Caralho, os caras acabaram com o baile, mano. É mó bagulho, porra. Vou pegar esse bolado do lado. Vou pegar bolado do brandado. Pessoal, estica só na frequência no bagulho também. Esca só, porra. Pô, cara. Caralho, viciado, correu tudo pra ralão aqui embaixo, mano. Saiu os sumus de grau, meu, ó. Aham, ainda? Aí, sirene lá embaixo, mano. Olha o meio, olha o meio. Vem de cantinho, mano. Fala a pista. E aí, cu azul. E aí, cu azul. Deixa do brandado pra fazer mano a mano, porra. Vai tomar no cu, porra. Que é o espitibu da candorinha nessa, porra. Pra tropa do Daok. Fala a pista. Entendeu? Que eu acabei de tomar pra quebrar, mano. Tem que tentar tá aqui na minha frente, mano. Mas tá chegando, mano. Tá chegando, mano. Só porradão, mano. Não foi da visão. Tá aqui na barricada aqui, cara. Ficando tá sufocando nós aqui na primeira barricada do morro. Calmei pra mim passar, meus amigos. Calmei. 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 Tropa da alma. Valeu Daokli. Valeu Rajada. É nóis que tá. Valeu Pesadinho. Valeu Metbala. Valeu Descontrolado. Valeu Plika. Valeu Oli. Valeu 22. Valeu Piquete. É nóis que tá, pô. Tá duro, não passa nada aqui. Na alma tá normal. Daokli financia. Invejoso fala mal. A tropa aqui tá forte. Tu sabe, nóis é o bem. Pra tu virar gerente. Tem que ser vó por também. Os rádios tá na pista. Regando a visão. Do nada vir o toque. Vai ter opiração. Rajada é bom de dedo. Rebota pra foder. Calmei de cantinho. Avistei a fronte. Que burro que irá. Que mancada. Você tá ligado que nós tem fodeio. E na minha mochila sabe a vários pente. É que aqui na alma é só indelicente. Mas fica por que você tenta peitar. No meio do momento a barca saiu. Recuaram, peitaram, gpk. De bobeira. De mancada. De dia e de madrugada. É que o menor eu sempre trafiquei. Eu abri mão de tudo. Pra botar um frio. Dono frente talvez. De dia e de madrugada. É que o menor eu sempre trafiquei. Eu abri mão de tudo. Pra botar um frio. Dono frente talvez. Liberdade para os irmãozinhos de outro. MCT e voz perfeita. Metri das melhores. Pra tropa tudo da ocre porra. Tem que respeitar a tropa tudo da ocre. Só bandido preparado. Só vagabundo capacitado e treinado. Pronto pro caô. E aí rajada. E aí pesadinho. E aí mete bala. E aí descontrolado. E aí mano trinquei CL. Valeu meu manolinho mano 22. Mó saudade do PQD porra. Nós sofrem a covardia. Mas não comete ela. Aí. Meu dedo colou no gatilho. E parou de robocop. Eu quero o dot. E não querem bota. Muitos querem ser bandido. Mas ainda tá de bobeira. O homem não sai dessa rua. Crime não é brincadeira. A suvo é de repente. Nós é pica antigamente. Nós só vai recuar. Quando a bala acaba. Mas o papo dá outro. O bagulho é desse jeito. Entre pelos e vielas. Eu levo o meu ouro peito. E a mochila com o doce. Fica agarrada no meu corpo. Comigo tem barulhinho. Sabe que o barulho é doido. A gente tão inteligente. Última forma é gatilho. Oi. Mas se precisar. Meu dedo cola no gatilho. Oi. Mas se precisar. Meu dedo cola no gatilho. Meu dedo cola no gatilho. E parou de robô. Eu quero o doce. E não quero ibope. Eu quero o doce. E não quero ibope. Tô viradão de plantão. Fumando um balão. Sentado na cadeira. Bati até minha neurose. Dessas porra tensa. Aqui nós tá de bobeira. A nossa tranquilidade é o desespero doce. Pode ter certeza. Nós tá boladão. Aqui nós tá cheio de bola. Com o outro na mente e no coração. E o outro tá deida na fera. E se desesperou. Da outra vai te aplicar. Sem sentimento. Sem amor. O bloco tá na mão. Olha o que eu tô te falando. Retro tá na laranja. Se eu dar um golpe, sarajão. Bota a cara aqui na favela. Bota a jaca 47. E o peixe é de 90. Eu quero ver se tu banta. Bota a bagulha outra. Eu quero ver se tenta. Pesadinho te arrebenta. Com o peixe de 90. O rajado arrebenta. O met bala arrebenta. Descontrolado arrebenta. Não, não, não. E aí, seus cruzão. E aí, seus cruzão. Ih, o Balianó falou que ia pegar. O fudido. Tá daqui da barricada. Tá de cara a crachá, porra. Tem que ir daí de duas grotas. A grota. Ih, ficou de cara torta. Mais um caninha que não volta pra casa. Deixei um fudido na garagem, mano. E aí então eu falando ele mano está quietinho está quietinho se vai morrer o que vai morrer de coronavírus com o cara e bota na pista porra bota o bota o brilhado aqui na principal bota o brilhado aqui na principal para ver se nós não vai nós não vai precisar o bagulho aí um já ficou um já ficou de bigode ali na garagem morador alínea de vocês é essa né só tá acertando o bar de morador pô ali давай mais um pouco aí negócio Fimpunda kasparano e esses dois jogadores um grande toda uma loja de conversations ao eae menos em segurar a bala dalooking em baixaa e mano quem vai se topo Qual é, mano? Passou um cana pra garagem ali, mano. Tô palmeando ele. Foi pegar o corpo dos seus amigos, né, seus cusão? E aí, ô, polícia burro do cara. Tá falando uma rádio errada aí, ô, seu cusão. Tá falando uma frequência de bandido aí, pô. Mas tem três baleados, né? Então, sustenta. Vocês não querem a caô. Acabaram com o nosso baile no bagulho aí, rapaz. Ele quer escutar um pontão, pô. A gente tá na pistão mesmo. Aí já dá pra embala. Bota o bigode, pô. Gestão dos críacos, ó. É o comando, pô. Bota a cara pra morrer. Baixaram o gogô deles aí. Cadê o gogô que tava indo? Isso é só ele imbicar. Isso é só ele imbicar. Isso é só ele imbicar. Se ele imbicar, vai escutar trintão de groca. Correto. Entendeu? Tira o blindado por quê, ô, seu arrombado. Bota a cara aí, pô. Deixa ali, deixa ali. Deixa ali, ó, lá, lá, lá. Calma, 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 calma. Eu tô desligado, irmão. Olha, a menor daqui de baixo não tá segurando bala, parceiro. A menor daqui de baixo tá sem bala apontada, literalmente, parceiro. Deixa ali, ó, dá uma pega no blindado, parceiro. E aí, rapaziada aí de baixo. Vamos ver, mano, mano. Tem um bagulho, irmão. Eu tô com mais dois pentes que se nova. O cara que o blindado bota a cara aqui, parceiro. A pé reto, mano. Descarregar. Ué, eu tô ficando sem pente, mano. Só sobrou dois, mano. Ah, então segura a bala, porra. Tá atacando bala firme nos caras aí, parceiro. Fica tranquilo também no bagulho, mano. Olha, munição com... Sem munição com cada, mas, porra, se controla no bagulho também, porra. Aí, mano, bateu o rádio no metbala aqui. Tá lá em cima com o olhinho, mano. Calma aí, parceiro. Passa visão, passa visão nele aí, mano. E aí, metbala. E aí, metbala. Tá no scooter, irmão. Fala tu do trem, bala. Fala tu, mano. Tá carregando o corpo do amigo aqui, cara. E aí, mano, mano. Tem as partes aí de cima aí, mano. E aí, olhinho, e aí, mano. Tem as partes de cima que mete bala aí, entendeu, mano? Os amigos que tá em cima aí na boca também, mano. Tá carregando o corpo do amigo aqui, mano. Já é, já é, já é. Certo. Tá carregando o corpo do amigo aqui, mano. Taca só um, vou tacar só um. Calma, calma. Tem um cana baleado ali mesmo. Dois, dois cana baleado ali, acho que na garagem. Ou é um só, não sei, não consigo ver direito não. Calma. Ih, blindado, blindado. Calma, vou dar um pega. Toma, 30. Bota a cara, cuzão. Aí, bateu aqui, mano. Bateu aqui, mano. Bateu aqui, mano. Bateu aqui, assim. Aê, teu PM lá no orelhão, mano. A bala do meu fuzil acabou, raja. A bala do meu fuzil acabou, mano. Uau, eu tô sustentando, mano. Eu tô com... Pra repente aqui ainda dá pra sustentar tranquilo, mano. Acho que dá, não? É isso, é isso. Sustenta, mantém, mano. O cana tá de cantinho. O cana tá de cantinho ali, mano. Tá de cantinho, mano. Dá pra ver, mano. Dá pra ver, mano. Atividade, atividade, meus amigos. Atividade. Ei, descontrolado. Volta pra quebrada aí de baixo, mano. Dá-lhe um rajadão, parceiro. Dá-lhe um rajadão, mano. Tá batendo aqui, mano. Tá batendo aqui, mano. O blindado tá parado ali, mano. Tá estranho, mano. Qual foi do blindado parado ali? Desce do blindado pra fazer o mano a mano, cuzeu. Caninha baleada. Tá batendo correto? Precisamos fazer o resgate ali, correto. Aí, tá escutando, mano. Polícia encurralada na garagem. Quer ser? Aí, ó. Sobre o blindado, bota ele pra entrar no blindado. Atividade, mano. Vai tentar botar, é. Vai tentar botar as canetas no blindado, mano. Vou pegar, mano. Pega, pega, pega. Vou pegar também, mano. Deixa ele levar, deixa ele levar o corpo. Acho que ele só quer o corpo, mano. O bagulho é deixar ele. Ei, meus amigos. Ei, meus amigos que tá embaixo aí, mano. Dá recuado, mano. Dá recuado, mano. Mas não deixa ele chegar aqui no bar, não. Entendeu, mano? Dá uma pegadinha pra eles verem que ela não tá de bobeira também. Ah, tá até, 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 até. Vou tacar no rajado. Vamos tacar a groca na rajada aqui, mano. Mano, cara. É igual o peixe. Tá aqui na rajada. Calma, 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 calma. Tranquilidade. Vou pegar, vou pegar, meu irmão. Vou pegar, mano. Certo, taca. Taca trintão, taca trintão, mano. Escuta aí, mané. Escuta, bebê. Ficou, 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 ficou. Ficou sobrevoando aí, mano. Águia sobrevoando aí, eu acho. Tividade, tividade. Não foi do rádio, mano. Ó o rádio aí, mano. Ó o rádio aí, mano. Passa o rádio aí. Pega o rádio aí. Fala como é que vai lá. Olha, mano. Olha, mano. Calma, calma, calma. Não foi do águia. Caralho, tô vendo o águia, mano. Vou sair daqui, vou. Sai daqui, parceiro. Passa a visão, mete bala. Passa a visão, mete bala. Caralho, começou até chover, mano. Olha a loucura, parceiro. Olha a loucura, já. Ih, mané. Águia lá em cima. Abaixa, 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 mano. Vai lá em cima do bagulho que a gente tá falando, parceiro. A gente bala, hein? Não vai falar daqui, pode. Que estoura vai dar não, hein, mano. A gente vai ter que ir daqui o batalho. Deixa passar lá, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. É, calma, calma, calma. Tranquilidade. Mano, muito tiro, mano. Muito tiro, mano. Doideira é essa, parceiro. Os amigos daqui de baixo tá comendo. Tudo quebrar quebrou, entendeu, Raja? Não, ainda. Ai, ai, botaram. Não sabe. Ai, botaram o corpo de escana do blindado, mané. Olha lá. Cadê, 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 cadê? Ih, mané. Botaram o blindado já. Vou tacar a trilha. Bota a cara, cuzão. Ih, bota pra voltar, bota pra voltar, mano. Levou prejuízo pra casa, cuzão. Ih, apagou o farol do blindado, hein. Nós tá na pista, mano. Recoaram, mané. Recoaram. Sustenta aí, rapaziada. Tá assustendo, assustendo. Dá papo de águia aí, mano. Aí, eu estento aí. Ih, rapaz, já tinha nada de baixo. Segura a munição no bagulho, hein, mano. Cusquana recuou, hein, parceiro. Ó o águia, ó o águia, mané dando razante. Aí, né, ela tá apertando o caralho, batendo no águia, mané. Tá batendo no águia, já. Nem vale, mano, gastar munição aí, aí. Nem vale, nem vale. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, mano. Tem que descer daqui, mano. Tem que descer daqui, parceiro. Vamos descer, mano. Dorme ela pra alminhar, mano. Qual foi, sagate? Tô daqui da mata. Correto, correto. Qual foi, parceiro menor. Fiz aquela missão que tu pediu. Peguei o fuzil dele, tá ligado? O menor tá na caça lá embaixo. Qual foi? Brota aqui na alma agora, mano. Que não vai ter ser essa porra. Correto, correto. Vou tá aqui na guarda, mano. Valeu. Valeu. Brota pesadão, mano. Brota pesadão. Tô com dois fuzils aqui. Valeu. Tamo junto. E aí, memória de DRP dos prédios? Mete e chupa, filha da puta. E vai te buscar em casa. E o AK faz barulho. Tá destravado e pronto pra dar rajada. Pega a fita que eu falo pra vocês. O menor tá de AR três em três. Se o verme brotar, eu vou tacar. Quero ver se ele vai aguentar. Para fal, bota o trinta em granada. Porque essa é a nossa tropa. E vem aí, a tropa do mano cai do canto que o menor tão pesado. É melhor nem bater de frente, que o moleque tão tudo preparado. O fuzil do mano é certeiro. É de luneta e vai te buscar em casa. E o AK faz barulho. Tá destravado e pronto pra dar rajada. E aí, memória de DRP dos prédios? Mete e chupa, filha da puta. E aí, memória de DRP dos prédios? Vamos de lançamento naquele fita, hein? Vem aí, a tropa do mano cai do canto que o menor tão pesado. É melhor nem bater de frente, que o moleque tão tudo preparado. O fuzil do mano é certeiro. É de luneta e vai te buscar em casa. E o AK faz barulho. Tá destravado e pronto pra dar rajada. Pega a fita que eu falo pra vocês. O menor tá de AR três em três. Se o verme brotar, eu vou tacar. Quero ver se ele vai aguentar. Para a falta do trinta e granada. E aí, memória de DRP dos prédios? Mete e chupa, filha da puta. Vem aí, a tropa do mano cai do canto que o menor tão pesado. É melhor nem bater de frente, que o moleque tão tudo preparado. O fuzil do mano é certeiro. É de luneta e vai te buscar em casa. E o AK faz barulho. Tá destravado e pronto pra dar rajada. E aí, memória de DRP dos prédios? Mete e chupa, filha da puta. Se não for a gente, tá ligado, vai morrer. De meia a dois, o bonde atravessa. Sempre pesado no beck e viela. E os alemão, peida demais. Fala que vem, mas nunca brota. Se pisar na alma, vai tomar só de meiota. Lá na candosa, o menor aplica e troca. Lá no noventa, vai tomar só de meiota. Lá no QG, vai ficar de cara torta. É a tropa do pai, que caça cego. Se não for a gente, tá ligado, vai morrer. De meia a dois, o bonde atravessa. Sempre pesado no beck e viela. E os alemão, peida demais. Fala que vem, mas nunca brota. Se pisar na alma, vai tomar só de meiota. Vai tomar só de meiota. Lá na candosa, o menor aplica e troca. Lá no noventa, vai tomar só de meiota. Lá no QG, vai ficar de cara torta. É a tropa do pai, que caça cego. E aí Tchau, tchau.